Mauro Lima, o bravo Aê! Vai começar a putaria, neguei! É a Rural! É a Rural! Devagar, filho de rapariga! Disco pra falar, mas eu vou ter que te dizer Disco pra falar, mas eu vou ter que te dizer Que a tua amiga fode, 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 fode Melhor que foi Disco pra falar, mas eu vou ter que te dizer Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer Que a tua amiga fode, 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 parou Melhor que você, tua amiga fode, 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 fode Melhor que, oi Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer Que a tua amiga fode, 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 fode Melhor que você Quer tudo ao menor? Fode, fode! Tipo Hollywood! Sweet dreams are made of the years Who am I in this ordinary? I travel the world and the seven seas And everybody will look at those stars Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me mama no beco Pouco de sol, grau, grau Me satisfaz Tá na onda do canki Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima, nós Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima, nós É o moleque dos pendrive, é? Toma, toma, como é que é? Toma, controla Ninguém dos pendrive, tá com nós Toma, toma Aí! É o bravo! Vai, 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 vai Toma, toma Se controla a vida, vem por cima, nós Xereca, toma Tipo Hollywood Toma, toma Toma, toma Se controla a vida, vem por cima, nós Xereca, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Se controla a vida, vem por cima, nós Xereca, tá tipo Toma, toma O Hollywood Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E vai do rei Ei! 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 Tropa do bruxo! Tcham, 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 tcham Mói Ei! Ei! Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sabe balançada que só tem moleque astuto Ela não gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca Vai! É a tropa do bruxo, cara! Vai! O orgulho, o orgulho vai ser de verdade E outro lote da espada que é de mídia Lá vem o busão, lá vem o busão Chame pra vir pra minha base O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Nós vai fudendo o mando rádio Atrapado bruxo, bateria e reservagem Tá bravo, né, filhas? Vai! Beijo, tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem Ingo, treme, treme! Nós gasta quando fica escuro Pode, pode, lava jato no pepeto Vai! 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 Te chame pra vir pra minha base O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Bora, solteirão, maquiné Tá mais chato no pepeto, o Bruninho Bruninho delas! Ei! Bora, vangue-se! Ei! 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 Vou mandar, vou mandar Eu vou mandar um refrão Não precisa de citrato Eu vou mandar um refrão Não precisa de citrato O ecruadão de whisky no bando O pitibu bravo Ele, o cruadão, vem E no bando, o pitibu bravo Vai! Puxa o melo dela Vai, pitibu e raivado Puxa o melo dela Vai, pitibu e raivado Vai! Pra si! Pitibu e raivado Ei! Ei! Vai! Pitibu e raivado Vai, pitibu e raivado Vai, pitibu Chega, 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 chega Eu vou mandar um refrão Eu vou mandar um refrão Não precisa de citrato Eu vou mandar um refrão Não precisa Vai, croadão de whisky no bando Pitibu bravo Proadão de whisky no... Bora, dorme, led Carretinha, jota, jota Vai, pitibu e raivado Pitibu e raivado Vai, pitibu e raivado Bora, neguinho do speed drag Pitibu e raivado Pitibu e raivado Dorme, led Carretinha, jota, jota Vai! Oi! Saúda, se catiu! Oitibu e raivado Oitibu e raivado Esqueça, o moleque é bravo É bravo Oitibu e raivado Oitibu e raivado Oitibu e raivado Oitibu e raivado Toca que eu quero ouvir Ai, bebê! Chegou o bravo Áudio visual na rua Ai! Ai! Ei! Ei! Chateada você tá porque Tudo que quiser eu posso te fazer Quer sentar? Então senta, mas não fica estressado Isso é só botada Novinha safada Deu chateada Você tá porque Tudo que quiser Tá liberada, ruim! Ei! Quer sentar? Então senta, mas não fica estressado Isso é só botada Ei, bebezinho! Ei! Ô, fuguetada Na sua raba Você tá na minha vara Ficar na minha vara Ô, fuguetada Tá liberada a cadeira, hein? Vai! Ficar na minha vara Você tá na minha vara Ô, fuguetada Você tá na minha vara Ficar na minha vara Ô, fuguetada Na sua raba Alô Nova Jato do Pepito Carretinha treme-treme Eu ativei o modo Foda-se a putareia Me aguarda Se fosse bom Eu ainda namorava Maldita de ex E ligando Ei! Se arrependeu Que a outra deu uma sentada Ei! E a outra deu Pra cima Ei! Aí! E ela joga 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 na minha cara Que eu pego uma E a outra deu uma sentada E ela joga 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 na minha cara Que eu pego uma Vai! E ela joga 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 na minha cara Que eu pego uma E a outra deu uma sentada E ela joga Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de vir na gosta Com você eu chamo do... Eu tô chapado, cheio da vontade De morar aqui meu pago Tá rolando o vale, mas o nome não eu pago O piloto vai ver que ela... Um, dois, um, dois, três, três, três E ela vem, tá com leis, já na rara Não é botar dona brava Eu vou te dar também Só botar dona, meu bem Só botar dona, meu bem E ela vem, tá com leis, já na rara Na frente do seu neném É botar dona brava Eu vou te dar também Só botar dona, meu bem Só botar... Ai, solteirão! Ai, ai! Se teu ver, não te quis Tem quem queira Vamos por que se perder a se desbober E tal dar o D Sem compromisso E vem com chavidade Solteira comigo Digo, moço, eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena Da moral, vou vacilar Mostrar pra ele Que hoje tu tá bem demais Se ele duvidar Do que tu é capaz Então Você chuta o balde Nós mete o louco Hoje é dia de baile E vem ficar comigo Só por um momento É proibido se envolver Vai! Então vai Desce, desce, desce Desce, desce Cantezão Senta, senta, senta Sem essa de ficar dividida Troca a mão por putaria E vem que eu tiro a vida Então vai Desce, desce, desce Desce, desce Cantezão Senta, senta, senta Vai travando a bucetinha Sem essa de ficar dividida Eu rezo por você Que não pode postar Uma foto com amantes E não vai passar E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só no fim de semana Vem te visitar Você vive querendo O que não pode Repetiu Uma família Pra agradar você E de uma vez Tu toda senta Entender Que a zero um Sempre foi Ela é zero Todos você Vai Para de falar que ele é teu Eu quero ouvir Geral Talarica Bora aí Treme, treme Tamo junto Vai Para de falar que ele é teu Eita marica Tava sentando No macho da tua amiga Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem A moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a pele de juro Bora que cão e açaí do Lucas Cera nove e dois Nas luz como a tarde Na tarde de um domingo azul A pele de juro A pele de juro Olha essas rapariga A pele de juro era a moça Parlida de toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu entreguei O meu primeiro blue A pele de juro O azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de domingo azul Maquiné E nem uma gata Pra lembrar Bora Cris Ei E nem o amor Bora Andréia Bora Norte Eita Será que já me esqueceu? Eu não sei Igor treme, treme Nada podia acontecer Se eu não estivesse aqui hoje Tô fechado contigo, caralho Pode contar que eu bravo Ei E quantas vezes te falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou Igor carretinha, treme, treme ali atrás É o melhor que tá tendo, cara Esqueça Esqueça Dá um mi menor pra mim Mi menor Aí Aí Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procures mais Pistoleira O que? Pistoleira Jurou o eterno amor Só me machucou Salma Newton Não sei nem quem é Pobre coração Pobre coração Você não vale não Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Que a rural vai desabar Arruma a malaê 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 Que a rural vai desandar Vamos ver o mar Vai! Vamos ver o mar Vamos ver o mar E a rural vai desandar Arruma a malaê 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 Pega sofre, vem do meu progresso No peito eu deixo a interrogação Não é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Farnes me anuncia Mas sem falar Mas sem falar A balança é uma bala Dentro da bala Com o pelo forte Dentro da sala Porque os caras Tão muito doido com as puta louca de bala A regulada tem nós Se preferir é me der Te trazer E vai te ensar Te vai Essas meninas olhadas Quem trouxe Acho que eu vou me envolver Paredão Igor Treme, treme Tremendo tudo É um brabo, né, filho? Pega essa grana pra fazer chover Mas favela não poder Tirando onda Mas tira sobra É uma louca de atribuir Traz essa grana pra fazer chover Para o favela não poder Tirando onda Mas tira sobra É uma louca de atribuir Traz essa grana pra fazer chover Dentro da mala Dentro da sala Porque os caras Tão todo dia com as puta louca de bala A regulada tem nós Se preferir é me der É só ligar que nós pode te trazer Essas piranha orçada Acho que eu vou me envolver Nada a perder Se elas pedirem Homenagem vai ter Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela A Rafaela que cantou pra Ana Que cantou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é fruta Nessa calda igual não tem Foi depois que sentou com o fruto Não tem senta Aí, deviai! Pra cima! É o brabo da filha Dia nove de março Tem a gravação do nosso DVD Lá no Fast Night Bora Mercadinho Gabriel Bora Nilton Laltinês Bora JP Fast Night Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que cantou pra Ana Foi que aqui a botada é bruta Na sacada igual Foi depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Sai de tudo Não, mas com carinha de bebê Vai, pode! Jornal, 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 jornal Tinto mal, mas com carinha de bebê Vai, ei! Que desculpa, mas com carinha de bebê Oi, ei, ei Jornal, 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 jornal Jornal, jornal Tamo junto! Mano Lima Opa! Vai! Oi! Oi! Aê, caralho! Tô tentando acompanhar! Não dá! Aí! Chama no passinho do Galeral Chama no passinho do Galeral Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo que... Ê! Puxa, puxa Aê, aê! Chama no passinho do Galeral Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo que encaixa Negão nobre! Vó que se nobre! Vou te contar O passinho do Galeral Se ligar na dança, ela é sensacional Eu quero ver você no puxa, bate, prende, desce, rebola Chama, bate, desce, prende, puxa Chama no passinho do galeral Chama no passinho Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo Puxa, puxa, bate, bate, vai descendo Puxa, bate, bate, vai descendo Puxa, bate, 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 vai descendo Puxa, bate, 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 bate Eu tô perdido com os cria no cruzeiro do Neymar Joga a mão pra cima Pai Neymar, Pai Neymar, Pai Neymar Eu tô perdido com os cria no cruzeiro do nada O cara apareceu do nada Pai Neymar, Pai Neymar, Pai Neymar Essa aqui não podia faltar E vai ser a nossa saideira E a galera de trás vai representar E quando acabar não tem dinheiro pra Entrestar roupa das amigas Pra ver se vai caber Depois de três vezes ela não quer devolver Olha minha amiga Que situação vergonha na tua cara Sei que tu cheira pó Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que tu cheira pó Eu sei Que tu cheira Ô laló É muito fácil de aceitar Sei que muita gente se rendeu Aí Agora eu quero ver tu aceitar Ó Eu sei Que tu cheira pó Eu sei Eu sei Que tu cheira pó Eu sei Que tu cheira Eu sei Que tu cheira Eu sou foneiro Eu sou foneiro Eu sou foneiro Para Lucas do Quicão Tamo junto 092 Esqueça Tamo indo pra aí Fala minha rapaziada É nóis É o Newton Laute E o JP O Bandinha É os bravos É oto É o T Fre요 Mercado É a O É o É o É o É o É o Eu sou